Fala aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como ganhar os dois itens da capa. O item número 1 é essa máscara aqui e o item número 2 é essa capa aqui. Esses dois itens você ganha nesse mapa aqui, link do mapa tá na descrição. Pra ganhar o item número 1 é muito simples e fácil, é só você completar a primeira missão com esse NPC aqui ó. Você vai interagir, vai clicar aqui né galera e você vai pegar a missão número 1 com esse NPC. E aí galera, você clica nessa parte aqui de missão e você vê né galera qual é a missão pra vocês. Aqui seria pra mim treinar 10 de força, o de força né galera é esse número 1 aqui ó. E aí você vai clicando na tela, como vocês podem ver e você vai ganhando os pontos aqui ó, como vocês podem ver. E aí você vai clicando aí né galera até completar os 10 aqui. Quando você né galera completar a missão aqui né galera você vai entregar a missão pra esse NPC. Tá bom pessoal, então é muito simples e fácil ó. Vocês podem ver, completei aqui né galera, depois completou a missão, clica aqui, conversa com o NPC e você vai entregar a missão. E vai ganhar né galera a conquista e vai ganhar o item número 1, como vocês podem ver. Muito simples e fácil. É só completar né galera a primeira missão com esse NPC que você né galera vai entregar a missão. E aí você vai ganhar conquista e vai ganhar o item número 1 Muito simples e fácil, como vocês podem ver O item número 2 pra ganhar, galera, é basicamente a mesma coisa Só que, galera, é o seguinte É um pouco mais avançado, né, galera Pra vocês poderem fazer essa missão Então o que eu recomendo, galera Você vai fazendo missão com esse NPC aqui, tá bom, pessoal? Você vai pegando missão Por quê? Porque as missões quando você completa, né, galera Você vai ganhando aí uma certa quantidade, né, galera De moedas, como vocês podem ver aqui, ó Eu ganho 250 moedas E aí você vai fazendo as missões que esse NPC vai pedindo Tá bom, pessoal? Você lê aqui o que precisa ser feito E aí você vai, né, galera, fazendo a missão E vai entregando a missão E você vai, né, galera, ganhando aí moedas Com essas moedas, né, galera, aí Você vem aqui, ó Como vocês podem ver E compra, né, galera, os mascotes Como vocês podem ver Tem aqui, ó, de 5.500 e 15.000 Aí você vai lá e interage Quando você tiver uma certa quantidade de moedas Pra você comprar, né, galera, um mascote Esse mascote pode ser bom Pode ser ruim, né, galera Quando você pegar o mascote Você clica na estrelinha Clica aqui, ó, e equipa E esse mascote, né, galera Vai multiplicar, né, galera O que você ganha por clique Como vocês podem ver Esse aqui não ganha muito, não, né, galera Porque eu ganho aqui, né, galera 1.2 de multiplicador Nesse de clique Então, pessoal Só que como é que é um pet muito ruim Eu não vou ganhar muito, né Então, galera Você vai fazendo a missão Vai ganhando aí, né, galera Dinheiro e vai comprando o pet Na hora que você, né, galera Tiver uma certa quantidade, né, galera Aí, quando você clica Sei lá, uns 15, 20 ou mais, pessoal Aí você vem e faz essa missão Que eu vou mostrar pra vocês Que basicamente é a mesma coisa Só que com outro NPC É só você completar a primeira missão Desse NPC que eu vou mostrar pra vocês Vocês podem fazer a missão no início Só que vai ser muito mais demorado Então, pessoal Por isso que eu recomendo Você fazer a missão com aquele NPC Vai pegando dinheiro E vai comprando, né, galera Mais melhorias aí Igual eu mostrei pra vocês, tá bom Aí depois, né, galera Você vem aqui pra facilitar Pra você fazer a missão mais fácil Mas se você quiser fazer agora a missão Você pode Então é só você vir Nessa mesma localização Que eu vou agora Que é lá naquela cidade ali, ó Que vai ter um NPC Pra vocês fazerem a primeira missão Com esse NPC Então, bora lá Então, pessoal A parte que vocês precisam ir É aqui, ó Basicamente no meio da cidade, ó Vocês vão encontrar essa parte aqui E vai ter esse NPC aqui E aí, galera Você vai vir conversar com o NPC E você vai pegar a primeira missão Com esse NPC E aí você tem que fazer A mesma coisa, galera Completar a missão E entregar a missão pro NPC Pra ganhar o segundo item Aí vocês vão pegar a missão ali E você vai vir aqui, ó Como vocês podem ver, galera É uma missão muito mais, né, galera À frente Então, se você tentar fazer agora No início Vai demorar muito Como vocês podem ver Eu tenho que fazer 2 mil de ponto aqui, né, galera De agilidade Agilidade, né, galera É o terceiro aqui, ó E aí, galera Você vai clicando aí Como vocês podem ver Eu ganho muito pouco, né, pessoal Então, demora muito pra fazer essa missão Mas você consegue fazer Só que demora E aí você vai clicando, né, pessoal Aí Até vocês conseguirem os 2 mil de ponto aqui Na hora que você completar a missão Na galera, aqui, ó Você vem Conversa com o NPC Novamente Pra entregar a missão E aí você vai ganhar a conquista E vai ganhar o segundo item Que é esse, tá bom É a mesma coisa, né, galera Do que a missão número 1 Que é só você completar A primeira missão com o NPC E entregar pra ganhar o item número 1 Aqui é a mesma coisa Você conversa com o NPC aí Faz a missão, né, galera Completa a missão Depois entrega a missão pro NPC E você vai ganhar a conquista E vai ganhar esse item aqui Como vai demorar um pouco, né, pessoal Eu não vou, né, galera Ganhar o item Só tô explicando pra vocês Tá bom Então, galera Esse foi o vídeo